Avança como um trem, não gosta de ninguém Criança ou neném, ela nunca faz o bem Não tem namoradão, perturba a vizinhança Sua esperança é viver o novelão A bruxa fala, fala, fala Bruxa é mala, mala, mala Pra se livrar desse baú Depetíveis no prédio azul Depetíveis no prédio azul Depetíveis no prédio azul A síndica mandona, é a maior brigona Nas cartas ou da mão, vive em competição Parece um leão, adora dizer não Sua distração é destratar o lagartão A gente rala, rala, rala Bruxa é mala, mala, mala Pra se livrar desse baú Detetíveis no prédio azul Na 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 Tch, tch, tch